Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bom, a gente fez uma oficina com o Anderson, da Truque de Trapo. E aí foram cinco, acho que quatro, cinco encontros. E aí a gente aprendeu, ele mostrou como é que era, como é que a gente fazia, tudo. Criamos uma história, tudo. E aí depois a gente criou os personagens. Bem legal, eles gostaram. Primeiro eles criaram uma história, tiveram que criar uma história, né? Fizeram um projetinho. Aí depois eles fizeram a caixa, sabe? A caixinha do teatro. Fizeram os cenários, os personagens, sabe? Aí depois o desafio foi apresentar. Apresentar pros colegas. E aí depois na escola e depois sair fora da escola. Primeiro na sala de aula, né? Porque eles são, tem uns que são mais tímidos, né? Não falam e aí eles ficam com vergonha de apresentar, de mostrar o trabalho deles, né? E foi bem legal porque eles viram que não era, né? Que não era nem um bicho de, sabe? De sete cabeças. Começaram a se soltar. Acho que desenvolveu bem esse lado, sabe? E na tua visão, qual a importância desse projeto pras crianças? Ah, eu acho que é uma coisa que eles nunca vão esquecer, sabe? Foi uma coisa diferente que eles fizeram, né? A gente ficou, há várias aulas envolvidas com esse projeto, sabe? Dos teatrinhos. E foi bem, acredito que foi bem legal. Tchau!